Bom dia! Bem-vindo ao vídeo prometido da apresentação das coisas que a gente comprou nessa viagem ao Uruguai. Mais precisamente, a maioria das coisas aqui foram compradas no Chuí, mas tem coisas que a gente comprou no decorrer da viagem. Então, vem comigo! Vamos lá! Vamos começar ponto a ponto. Eu vou abrir um marcador aqui para vocês irem acompanhando o acumulado da conversão do que foi comprado em peso e do que foi comprado em dólar. Também não exagerou, mas também a gente comprou a maioria das coisas, é coisa para comer, é coisa para se divertir e é coisa para casa. Então, vamos lá! Vou começar com o que eu comprei para mim, Elcio. Eu comprei somente 12 pares de meia. Esses 12 pares de meia custaram 30 reais. Eu comprei meia dúzia de cueca, 30 reais também. Meia dúzia de cueca box, né? Que a Mara pôs para lavar e eu não vou poder mostrar para vocês, né? Mas bora lá! Ah, eu comprei também... Comprei também um cartão de memória mini SD de 64... 64 GB que é para poder colocar no drone. Ele é para fazer filmagem em 4K. Isso foi o que eu comprei para a Mini. O resto, tudo aqui, a gente comprou para casa e para a Mara, né? A memória foi 35 dólares. Essa foi uma das compras mais importantes dessa viagem aqui, hein? A gente achou... Está até gelada, eu preciso voltar elas para a geladeira. Essa daqui é a Cerveça Patrícia. Duas custavam 200 pesos. Duas da loira e duas da negra. Como a própria vendedora disse, Cerveça negra. Essa é negra. Vamos para experimentar. Bora lá, já vou devolver para a geladeira. Dividido por 8. 8 pesos. Ah, e é de litro, viu? É um... O teor alcoólico dela é 4.8 da loira. Ah, 5.4. Está aqui, ó. 5.4 a da negra. 200 pesos. Deu 25 reais as duas cervejas de um litro. Então, saiu... Cada Patrícia saiu por 12 reais e 50 centavos. Vamos somar aqui. Pramos também. Esse daqui foi uma cagada. Mas tudo bem, está valendo, né? Esse vinho aqui, a gente almoçou no Mercado do Porto. E tomamos esse vinho aqui. Vocês vão ver no vídeo do Mercado do Porto em Montevidéu. O cara abrindo uma dessa, tal. A gente experimentou. A gente almoçou no restaurante que o cara atendeu a gente. Olha, tem até lugar para pôr o dedo aqui. A gente tomou uma dessa daqui durante a refeição. E pediu mais uma para levar. Era barato, saía... Barato. 290 pesos. Quanto que vai dar isso daqui? Vai dar uns 30 e poucos reais, né? Faz aí para a minha conta, Ana. 36 e 25. Nossa, tudo isso caro, hein? 36 e 25. Foi uma cagada. Por quê? A gente achou no mesmo Mercado do Porto duas garrafas por 350. 43 e 75 as duas. É muito gostoso porque ele é meio champanhe e meio vinho branco. Ele é como se fosse um vinho meio frisante, sabe? Tem até o relógio mercado do Mercado do Porto. Tem um relógio lá no meio do Mercado. O relógio vai aparecer no vídeo, vocês vão ver. Eu vou linkar o vídeo aqui para vocês assistirem. Dar a visita no Mercado do Porto. Esse relógio aqui aparece. Medio a Medio. É característico do Mercado do Porto. Parece que só tem lá para vender. A Mara comprou um dólar. Um dólar cada um nessa loja. Esse suco é um suco de morango, ó. Cheio de... De sementinhas dentro, ó. A Mara achou diferente, né? Esse é de chia. Então soma aí mais 3,40 reais de cada um desses daqui. A Mara se apaixonou por esse negócio aqui, ó. Estava no mostruário. Você viu que ele gira? Sem girar a base? Custou 14,90 dólares. A paixão da Mara. Porque eu vou deixar em cima do balcão. E aí todos os outros que a gente tem em casa, a gente vai deixar no carro para equipar o carro e tal. Aquela conversinha que toda mulher joga, né? Para convencer o cara. Falei assim, então tá bom, compra. Custou 56 reais. Esse daqui. A Mara queria comprar vinho de caixinha. A gente comprou dois vinhos de caixinha. Desses daqui de caixinha longa vida. Comprou um outro, era Santa Tereza. Era da região mesmo lá do Forte de Santa Tereza. Custou 91 pesos. Pesos dá mais ou menos 11 reais. 11 reais o vinho de caixinha longa vida. Isso daqui, ó. Aquelas batatas de tubo, né? Imitação da... Comprei essa daqui sabor churrasco. Barbecue. Comprei essa daqui sabor green cheese e cebola. Comprei a sabor queijo. E comprei a original. Cada uma era 1 dólar e 80. 1 dólar e 80. 6 reais. 6 reais e 12 centavos. Cada uma dessa daqui. Isso daqui eu vi na casa de uma pessoa, né? Eu achei legal e falei, ah, é baratinho. Vou comprar, né? 5 dólares e 90 centavos. 5 dólares e 90 centavos cafeteira. É pra você pôr leite. Isso daqui serve pra você pôr leite aqui dentro. E aí você faz assim. Que é pra fazer uma espuminha, dar uma crema, né? E aí você mistura no café. No café com leite. É besteira. Eu acho que a gente vai usar muito poucas vezes, mas... 20 reais. Achei que por 20 reais valeria a pena comprar. Por que não? Por que não? Por que não? Comprei. Comprei. Agora este daqui. Este daqui fui convencido pela Mara. Que eu tava lá, ah, não vou comprar. Pra quê? A gente sempre compra um monte de coisa que a gente não precisa. Porque faca a gente já tem, né? É um jogo de faca. Que vem com um porta-faca. Porque, ah, porque vai ficar legal. A gente põe lá no balcão e tal, né? Então tá aqui. O jogo de faca. E o suporte. Pra pôr as facas. Este daqui custou 26 dólares e 50. 90 reais. 90 reais. 100 reais. 90 reais. 100 reais. Achei que por 100 reais um jogo de 5 facas. A gente não tinha faca de pão. Eu achei que era legal, meu. Olha, vem até um protetorzinho na ponta da faca. Ó, chique, hein? Então agora eu tenho um facão. Pra pôr aqui. Faquinha pequenininha que eu acho que é de peixe, não sei. Pra pôr aqui. Outra que veio protegida também. Ó, pontinha protegida. Facão pra carnes. Acho que essa é aqui. E essa é que é a faca de pão. Faca de pão a gente não tinha. Agora a gente tem faca de pão. Compramos também essa pimenta aqui. Que ela falou que não vai nem comer. Que isso daqui é enfeite e tal, né? 4 dólares e 90. O brasileiro é foda. Na hora faz tudo, conta por 3, né? Ah, o dólar é 3. Dá 15 reais, né? Então 16 reais. É, tá ali, né? 16 reais. Isso daqui era uma coisa que eu muito queria. De ficar vendo aquelas propagandas que a gente vê na internet. Ah, é de cerâmica, não gruda. Tá escrito aqui, ó. Que é com fogão de indução. Pois eu vou testar agora, Leandro. Vamos derretendo queijo aqui. E ver se realmente é que nem eles falam na internet. Que não gruda de jeito nenhum, queijo e tal. E queijo e queijo faz uma meleca, né? Quando você tenta derretendo. Pois vamos testar ele, Leandro. Vamos lá, vou fazer igual eu vi na televisão, Leandro. Igual eu vejo lá no... Vamos ligar o negócio aqui. Ah, não, Leandro. Você não acredita. A panela não funciona no... Tá escrito que é de indução e não funciona na indução, Leandro. Mas são muito paraguaio, muito paraguaio, né? Caramba, não funciona no fogão de indução, Leandro. Ah, não acredito, Leandro. Não funciona. Ah, não, Leandro. Olha lá. Essa funcionou, Leandro. Odeio gastar dinheiro à toa com coisa que não funciona, né? Embaixo da panela, ó. Embaixo da panela, ó. Tá escrito aqui, ó. Gás, elétrico, cerâmico e indução, ó. Esse símbolo é o símbolo da indução. Depois eu vou entrar no site deles e vou reclamar, hein? Que coisa, hein? Tô muito triste, hein? Esse negócio aqui, fui enganado. Italian Cruz. 6 dólares e 50 centavos. Mas não interessa o valor. Fui enganado, hein? Não funciona no fogão de indução, Leandro. 6 dólares. 6 dólares e 50. Jogado fora. 22 reais. 22 reais, mas fui enganado, Leandro. Compramos alfajores. Abaços pesos que a gente tinha. É. 2,50. 2,50 cada alfajores. A gente comeu 2 no caminho, né? Pô, não consigo esquecer aquela panela ali que não funcionou, né? Compramos esse esmagador de alho aqui, que a Mara queria e a gente não tem esmagador de alho aqui. Vamos já usar uma faca nova. Ó. Ai, ai, ai. 5 dólares e 90. 16, 17. 16, 17 reais. É um esmagadorzinho. Esmagadorzinho de alho. Compramos esse... Essa forminha aqui, ó. De silicone. Ó. Pra pôr na frigideira. Quebrar o ovo e fazer o ovo redondinho do tamanho do lanche. Sempre quis um negócio desse aqui. Dessa vez fui convencido a comprar. 3,90. 14 reais. 13... 14 reais. Comprei esse medidor de temperatura de gema de ovo. Você faz o ovo cozido. Você põe no fundo da panela. Põe no fundo da panela. Enche de água. Põe os ovos. Ele vai mudando de cor. De duro pra médio. Pra mole. Mole, médio, duro. Pra você acompanhar a dureza, a dureza e a maciez do seu ovo. 4,90 dólares. Então, 16, 16. 16 reais. 16 reais. Cortador de batata. Mas ele é de um formatinho de batata, ó. Pra descascar a batata. Esse daqui a gente já tinha um, né? A gente vai falar, mas esse é bonitinho, pra fazer parzinho, né? 15 reais. Esse daqui, ó. 3,90 dólares. Funciona esse aqui. Você levanta, põe o ovo e... Ele tem tipo cordinhas de violão aqui, ó. Pra você cortar o ovo. Comprou esse raspador feio aqui. Mas que é pra gente poder usar na... Nossa, Mara. Foi caro, hein? 3,90 dólares. 15 reais. Porque ela disse que ela quer esse daqui. Aqui em casa. E esse daqui, que é laranja, mais bonito e tal. E esse daqui vai pro carro. Que é laranja, combina com a barraca. Combina com as coisas do carro. E esse vai pro carro. Comprou esse chumichuri. É um picado de ervas e tal. 4,90 dólares. Também 17 reais. Ah, comprou esse jogo de talheres. Porque ela acha que os jogos de talheres que a gente tinha aqui era feio. Poxa, eu ganhei dos meus amigos quando eu vim morar aqui. Aí ela queria sim, ó. Ih, Mara. Esse é meio safadinho também, hein? Nossa, o Mara é bem safadinho, hein? Mais safado por safado. Esse daqui é mais estilosinho, né? Vai discutir quando o moleque é alguma coisa, né? Só que foi 50 reais, né? Eu acho. Assim, ó. 16,90. 60 reais foi esse daqui. 24 peças. Mas é bom que a gente tem pouca colherzinha dessas daqui, pequenininha aqui. Esse visto não tinha deixado você comprar, não. Mas o que também fez? A gente não abriu? Ah, já tá comprado o paciente, né? Agora os cosméticos, né? Clarante B3. Disse daqui eu não entendo nada. É um creme, é um creme clareador, né? 7,90. Clareador. 28 reais. 28 reais. Um shampoo hidratante. É esse daqui de silicone? 7 dólares. 24 reais. 24 reais o shampoo de silicone. Comprou um corretor. 20 dólares. 70 reais um corretor. Comprou uma manteiguinha de cacau. 6 dólares e 50. Isso daqui é um reparador de pontas? 23 reais. Um reparador de pontas. Nutricaque. Queraspastase. Queraspase. 41 dólares. Na loja que eu comprei o cartão de memória, né? 41 dólares é caro, hein? Eu é que não queria ser mulher, né? Mulher custa caro, né? Gastar com eletrônica é muito mais divertido, né? O dólar era 3,80, né? Caramba! 150. 150 reais. Então é isso. Eu acho que eu não esqueci nada. Ah, não. Esqueci. A Mara comprou... 3 cobertores desses daqui, ó. 20 reais cada um. Esse daqui também, ó. De M&M's. Comprou esse também, ó. Da Hello Kitty. Dá de presente pra uma amiga dela. Uma amiga dela que acabou de ter. Um bebezinho. Compramos esse daqui na vinícola. Se você não viu o vídeo, é no vídeo de Montevidéu também. Esse daqui é um vinho Bousa. Safra única. São uvas selecionadas da uva Tanate. Aqui vai pro Dr. Marcelo. O médico que a Mara trabalha. Mas foi uma encomenda. Isso daqui não foi a gente que comprou. Foi uma encomenda. Tem aqui, ó. 3.400 pesos. Ou 427 reais. Diz que aqui esse vinho é muito mais caro. Por isso que ele pediu pra trazer de lá. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de todas as coisas que a gente comprou durante a viagem. E comprou no Chuí. A soma de tudo que a gente comprou vai estar aqui. Porque eu não fui somando. Então eu vou somar quando eu estiver editando. Então é isso aí. E se gostou, não esquece de deixar o curtir aqui no vídeo. Se inscreve no canal. Que eu vou estar sempre viajando. Vou estar sempre trazendo novidade. Sempre mostrando coisas novas aqui pra vocês. Até o próximo vídeo. Ou até a próxima viagem. Com mais vídeos e mais histórias. Tchau. 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 Tchau.